Esse apartamento que eu vou te apresentar hoje é o edifício Casa Branca. Ele fica aqui no setor Bueno, em Goiânia. São 145 metros quadrados de área privativa, compostos por 3 quartos, sendo duas suítes. O apartamento fica em um andar alto voltado para o nascente. O apartamento fica em um andar alto. 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 uma visita, é só entrar em contato com o nosso time de corretores, o telefone vai ficar na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo!